Olá, Cucistas! Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula sobre o estudo da análise de sistemas. Como em todas as outras vezes que iniciei as outras aulas, aproveito para pedir a vocês que participem da nossa sala virtual, realizem as atividades propostas e, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Tenham em mãos caneta e papel para anotarem as dúvidas conforme vocês vão assistindo à aula, pois pode ser que depois acabem esquecendo, ok? Nesta aula, iremos estudar sobre o diagrama de interação e, para finalizar o nosso estudo, vamos fazer uma recapitulação sobre o processo de desenvolvimento de sistemas. Vamos começar? Inicialmente, iremos aprender a construir um diagrama de sequência, que é um diagrama de interação utilizando a UML. Este diagrama descreve a sequência de mensagens que são enviadas e recebidas pelos objetos de um caso de uso. Podemos dizer, portanto, que o diagrama de sequências tem o objetivo de mostrar como as mensagens entre os objetos são trocadas no decorrer do tempo para a realização de uma operação. Daí o nome de diagrama de sequências, por descreverem ao longo de uma linha de tempo a sequência de comunicação entre objetos. Utilizamos estes diagramas para descrever a lógica de um cenário específico de como um caso de uso é implementado e como todas as classes trocam mensagens na realização do caso de uso na sequência em que acontecem os eventos. Normalmente, construímos um diagrama de sequência para cada caso de uso, para que os processos fiquem mais claros de serem visualizados. Vamos ver agora quais são os componentes presentes em um diagrama de sequências. Contamos com dois eixos, um vertical e um eixo horizontal. No eixo horizontal, fazemos a representação de um conjunto de objetos, enquanto utilizamos o eixo vertical para mostrar o tempo. Além destes eixos, temos também as classes e objetos, as chamadas linhas da vida, as mensagens e barras de ativação. Vamos analisar melhor cada uma delas e a sua representação. Para a representação gráfica das classes e objetos, utilizamos um retângulo e escrevemos em seu interior o nome do objeto, seguido por dois pontos e pelo nome da classe, conforme podemos observar nesta figura. As linhas da vida representam a existência de um objeto. Desta forma, quando um objeto é excluído, a sua linha de vida é interrompida e um X é utilizado para indicar esta destruição. A linha de vida é representada por uma linha vertical pontilhada, conforme podemos visualizar na figura. Utilizamos as mensagens para realizar a comunicação entre os objetos, em que o objeto que envia a mensagem é chamado de emissor e o objeto para o qual a mensagem foi enviada é chamado de receptor. Observando o sentido da seta na figura, percebemos que o objeto 1 da figura envia uma mensagem para o objeto. Cursistas, em um diagrama de sequência, podemos ter vários tipos de mensagens. Elas podem ser classificadas em simples, síncrona, assíncrona, de retorno ou reflexivas. As mensagens simples apenas nos mostram como a comunicação é passada de um objeto para o outro. A mensagem síncrona, como o próprio nome já diz, exige um certo sincronismo entre os objetos. O que isso significa? Que o objeto remetente, aquele que está enviando a mensagem, espera que o objeto receptor processe a mensagem que enviou. Só depois disso que o objeto emissor retoma o seu processamento. Se isso acontece nas mensagens síncronas, o que podemos imaginar então que ocorre quando são utilizadas mensagens assíncronas? Que o objeto emissor envia a mensagem para o objeto receptor e imediatamente continua o seu processamento, não esperando a resposta para prosseguir, como acontece na comunicação síncrona. Percebemos então que dois métodos são executados simultaneamente. A mensagem de retorno, como o próprio nome nos indica, deve ser utilizada quando o objeto que recebeu a mensagem precisa de enviar uma resposta, um retorno para o objeto emissor. E finalmente, a mensagem reflexiva é utilizada quando o objeto necessita de enviar para si mesmo a mensagem e não para outros objetos. Quando isso pode acontecer, sempre com o objeto solicitar que seja executada uma operação definida na sua própria classe. Nesta figura, temos a representação gráfica destes diferentes tipos de mensagens. A linha contínua com a seta simples na ponta deve ser utilizada para a troca de mensagens simples. A linha contínua com a seta preenchida na ponta é utilizada para representar as mensagens síncronas. Para a representação das mensagens assíncronas, utilizamos a linha contínua com apenas metade da seta simples na ponta, mostrando exatamente a falta de sincronismo entre os objetos. Para o envio de uma mensagem de retorno, deve ser utilizada uma linha pontilhada com uma seta preenchida em sua extremidade. Na figura da direita, temos a representação gráfica da mensagem reflexiva, mostrando que a mensagem parte do objeto e chega até ele próprio. Vamos dar continuidade ao exemplo que viemos trabalhando ao longo das aulas, que é de um sistema de controle de biblioteca, construindo diagramas de sequências para o caso de uso em prestar livro. Temos o usuário, que será responsável por interagir com o sistema, permitindo que o empréstimo do livro seja realizado, a interface do usuário, que será exibida para que o usuário possa fornecer e visualizar dados do sistema, o próprio sistema de controle de biblioteca e o banco de dados, onde são armazenadas as informações sobre os livros cadastrados, empréstimos realizados, etc. Inicialmente, o sistema disponibiliza a interface definida para o caso de uso, efetuar empréstimo, para que o usuário informe o nome do livro desejado. Reparem que para isso é enviado uma mensagem síncrona do usuário para a interface do usuário, informando o nome do livro. Essa mensagem deve ser síncrona porque o usuário deverá permanecer aguardando as informações sem executar nenhum outro processo até que tenha um retorno da mensagem enviada. A interface do usuário, então, envia uma mensagem para o banco de dados, tentando recuperar o nome do livro desejado. O banco de dados envia uma mensagem de retorno à interface do usuário com as informações sobre o livro pesquisado. O sistema solicita que o empréstimo daquele livro seja confirmado. Para isso, ele envia uma mensagem para a interface do usuário. O usuário, então, confirma a solicitação do empréstimo, enviando uma mensagem para a interface, que, a partir daí, envia uma mensagem ao sistema para que as informações sobre aquele empréstimo sejam atualizadas. O sistema, por sua vez, envia uma mensagem para o banco de dados atualizar as informações armazenadas. O banco de dados envia uma mensagem de retorno para o sistema com a data de devolução prevista para aquele empréstimo. O sistema envia, então, essa mensagem para a interface para que o usuário possa visualizar a data, encerrando, assim, o processo. Sempre que trabalhamos com exemplos, fica mais fácil de entender a construção desses diagramas da OML, não é mesmo, cursistas? Vamos continuar, então, analisando o diagrama de sequências para o caso de uso validar o usuário. Este caso de uso é necessário para verificar se um determinado usuário possui cadastro no sistema, pois só assim poderá acessar as suas funcionalidades. Novamente, podemos observar a presença do usuário, da interface do usuário, do sistema e do banco de dados no nosso diagrama de sequências. Cursistas, o usuário envia uma mensagem síncrona ao sistema para ter acesso à tela de verificação da matrícula e senha. Cursistas, vou fazer uma breve interrupção no exemplo para chamar a atenção de vocês a um detalhe. Cuidado para não confundirem o termo mensagem que usamos aqui. Não estamos tratando de uma mensagem de texto, por exemplo, que o usuário irá digitar para que seja enviado ao sistema. Como já mencionei, mensagem aqui significa comunicação entre os objetos. Quando digo que o usuário envia uma mensagem para ter acesso à tela de verificação da matrícula e senha, significa que ele deve buscar isso no sistema, ou seja, deve localizar onde terá acesso a essa funcionalidade no sistema. Vamos, então, voltar ao exemplo. Continuando, depois que o usuário enviou a mensagem para a sua validação ao sistema, este enviou uma mensagem à interface do usuário solicitando a matrícula e a senha. O usuário, então, informa a sua matrícula e senha à interface do usuário que irá enviar uma mensagem ao sistema para validar essas informações. Em seguida, o sistema enviou uma mensagem para o banco de dados para que sejam verificadas a autenticidade das informações fornecidas. Isso significa que o banco de dados precisa verificar se aquela matrícula consta como cadastrada no sistema e se a senha informada está correta. Caso os dados estejam corretos e o banco de dados consiga localizá-los, uma mensagem é enviada para o sistema, que envia essa mensagem para a interface do usuário liberando o seu acesso. Bom, já vimos como é o diagrama de sequências para o caso de uso validar usuário e para o caso de uso renovar empréstimo. Agora que já estamos autenticados no sistema e já fizemos o empréstimo de um livro, vamos ver como é o diagrama de sequências para a devolução do livro. O diagrama de sequências para o caso de uso efetuar devolução inicia com o usuário enviando uma mensagem síncrona ao sistema para ter acesso à tela de devolução de livros. Lembrando que essa mensagem deve ser síncrona porque uma vez que o usuário enviou essa mensagem, ele deve permanecer aguardando o seu processamento para só depois da prosseguimento. Assim que o sistema recebe essa mensagem, ele envia uma mensagem à interface do usuário solicitando o nome do cliente que deseja devolver o livro emprestado. O usuário informa o nome do cliente à interface que irá enviar uma mensagem ao sistema solicitando que ele recupere as informações daquele usuário da biblioteca. Onde que o sistema irá buscar essas informações? No banco de dados. Portanto, o sistema envia uma mensagem síncrona para que o banco de dados localize essas informações verificando se existe ou não empréstimos vinculados àquele cliente. Caso tenha, o banco de dados localiza o empréstimo e envia uma mensagem de retorno ao sistema que irá exibir a data de empréstimo, a data de devolução e o valor da multa à interface do usuário. Haverá multa caso a data de devolução do livro já tenha expirado. Durante o processo de modelagem do sistema, deverá ser especificado quanto será cobrado de multa para que o sistema realize o cálculo e retorne com esse valor. Por exemplo, caso seja definida uma multa de R$ 1,00 por dia por cada livro em atraso, se o usuário atrasar 4 dias na devolução de um livro, deverá ser cobrado uma multa de R$ 4,00. Caso dois livros estejam atrasados os 4 dias, deverá ser então cobrado R$ 8,00 de multa, sendo R$ 4,00 de cada livro. Bom, já vimos como validar o usuário no sistema, como realizar o empréstimo e como devolver livros. E caso eu queira renovar o empréstimo no sistema, como deverá ser este diagrama de sequências? Vamos analisar? Neste caso, o usuário inicia o diagrama de sequências enviando uma mensagem para o sistema solicitando a operação que deseja, ou seja, renovar o empréstimo. Depois disto, o sistema envia uma mensagem para a interface do usuário solicitando a matrícula e a senha do cliente que deseja esta renovação. Esta mensagem é essencial, pois só assim o sistema conseguirá ter acesso às informações necessárias para a renovação, como o livro ou os livros que estão emprestados a este usuário da biblioteca. O usuário, então, envia uma mensagem para a interface do usuário informando qual o nome do livro que deseja renovar o empréstimo. A interface envia uma mensagem para o sistema validar o nome do livro informado pelo usuário. Para que esta informação seja verificada, o sistema envia uma mensagem ao banco de dados que irá buscar as informações que constam sobre o empréstimo daquele livro. Caso o livro esteja disponível para renovação, o sistema envia uma mensagem à interface do usuário confirmando a renovação do empréstimo, finalizando assim o processo. Cursistas. Durante as nossas aulas, estudamos os principais passos a serem identificados no processo de análise de sistemas. Iremos agora sintetizar estes passos desenvolvendo análise de sistemas. Para isso, vamos definir um roteiro a ser seguido para a construção de um software. Vamos lá? Aqui temos listado cinco passos fundamentais que estudamos para o processo de desenvolvimento de um sistema. O primeiro deles, a entrevista com o cliente, depois a especificação de requisitos, a construção dos diagramas de casos de uso, dos diagramas de classes e, finalmente, os diagramas de sequência. A seguir, vamos sintetizar cada um deles. Após identificar a oportunidade de um negócio, o primeiro passo do analista de sistemas deverá ser a realização de uma visita ao seu cliente. Nesta visita, ele deverá conhecer melhor sobre o negócio a ser controlado, deverá captar os requisitos fundamentais para aquele sistema que será desenvolvido, descobrindo assim qual é a real necessidade do cliente e qual será o objetivo de um sistema de informação para aquele negócio. Não existem regras específicas para esse tipo de entrevista, devendo ser seguidas as normas gerais de entrevistas. Neste momento, o analista deverá extrair o máximo de informações possíveis sobre o processo manual da empresa para que ele possa conhecer e compreender com clareza como as atividades são realizadas atualmente. É importante que ele não se esqueça de fazer todas as anotações necessárias, pois são muitas informações que depois poderão ser esquecidas ou confundidas. É comum que empresas não informatizadas realizem o cadastro de seus clientes, por exemplo, através de fichas. Portanto, é importante que o analista consiga cópias dessas fichas. Assim, quando estiver desenvolvendo o sistema, durante a modelagem da classe cliente, ficará mais fácil de identificar quais são os atributos que essa classe deverá possuir. Por exemplo, nome, CPF, RG, endereço, telefone, data de nascimento, entre outros que a empresa julgar necessário. Além das cópias das fichas, é importante que o analista consiga também planilhas ou relatórios que são utilizadas pela empresa. Esses materiais poderão possuir informações que serão muito úteis para o desenvolvimento do sistema, como controle financeiro e registro de produtos, por exemplo. Finalizada a primeira etapa da entrevista com o cliente, o próximo passo é a especificação dos requisitos, os quais foram captados na etapa anterior. Esses requisitos devem ser transcritos em um modelo de formulário, no qual o analista possa entender de forma clara o que o cliente deseja, ou seja, o problema a ser resolvido, o motivo pelo qual aquele sistema será desenvolvido. Essa organização é importante porque facilita a especificação dos requisitos e a identificação dos atributos do sistema a ser desenvolvido. Já comentei com vocês sobre a importância de se ter um cuidado especial durante essa fase, pois não é tão raro que um sistema seja desenvolvido, o código codificado e não atenda às reais necessidades do cliente. A terceira etapa, após a especificação dos requisitos, é a criação dos diagramas de casos de uso. Eles podem ser utilizados para identificar os atores e seus relacionamentos de acordo com o cenário estudado. Portanto, um caso de uso representa como os atores interagem com o sistema e como o sistema responde. Vimos que existem três tipos de relacionamento entre os casos de uso, o de inclusão, extensão e generalização. No relacionamento de inclusão, um caso de uso insere em seu interior ou outro caso de uso, que não teria sentido isoladamente. Já o relacionamento de extensão é uma relação entre dois casos de uso, na qual um caso de uso maior é estendido por um caso de uso menor. Este relacionamento é feito para que algum serviço ou funcionalidade seja estendida em determinada situação. É importante que, além da representação gráfica de um caso de uso, seja feita também uma descrição contendo o seu objetivo, o ator principal e secundário, o fluxo principal e os fluxos alternativos. Aprendemos também a identificar as classes de entidades que são extraídas do problema estudado, representando coisas que devem ser armazenadas em um banco de dados. A partir delas, podemos então criar os diagramas de classes, que são fundamentais para a implementação de um software. Durante a execução do sistema, os objetos podem se associar, estabelecendo assim relações entre eles. Uma importante característica destes relacionamentos é a cardinalidade, que representa a quantidade de vezes que cada elemento de uma entidade pode participar da relação. Estudamos quatro diferentes relacionamentos entre as classes, relacionamento por associação, relacionamento por agregação, por composição e relacionamento por generalização ou herança. A partir destes conceitos, construímos então os diagramas de classes necessários para a modelagem UML de um sistema. O quinto passo aprendemos durante esta aula, que é a elaboração dos diagramas de sequência. Normalmente, construímos um deles para cada caso de uso definido. O diagrama de sequências destaca a interação do ator com as diferentes interfaces oferecidas pelo sistema. Cursistas, nesta aula estudamos mais um importante diagrama da UML, que deve ser elaborado durante o desenvolvimento de um sistema, que é o diagrama de sequência. Ele recebe este nome porque descreve, através da linha de tempo, a sequência de comunicação, ou seja, a troca de mensagens que ocorrem entre objetos. Este diagrama indica a cronologia de ocorrência das mensagens entre objetos para realizar um procedimento do sistema. Em seguida, sintetizamos os principais passos que precisamos identificar no processo da análise de sistemas. Vimos que as tarefas de especificação de requisitos são conduzidas de forma a estabelecer uma base para a construção do sistema. A especificação de requisitos ocorre durante as atividades de comunicação com o cliente e de modelagem do sistema a ser desenvolvido. Desta forma, são estabelecidos os requisitos básicos do problema, definidas as restrições e tratadas as principais características e funções que têm de estar presentes para que o sistema atenda a seus objetivos. Cada requisito e o modelo de análise como um todo é validado em relação às necessidades do cliente para garantir que será construído um sistema que atenda ao objetivo proposto. Caros cursistas, gostaria de finalizar a nossa última aula deixando como reflexão essa frase de uns maiores físicos que já existiu, Albert Einstein. Quando recebemos o ensinamento, devemos receber como um valioso presente e não como uma dura tarefa. Eis aqui a diferença que transcende. Foi um prazer preparar cada detalhe dessa disciplina. Espero que tenha sido proveitoso e agradável para vocês as nossas aulas. Postem no nosso fórum Tira Dúvidas as dúvidas que vocês ficaram sobre o conteúdo, pois continuamos à disposição para o esclarecimento delas. Desejo a todos vocês muito sucesso, aprendizado e que não percam o prazer em estar constantemente nessa busca pelo conhecimento. Um abraço a todos da professora Maíra.